Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um encontro para falar hoje sobre um tema, um dos mais pedidos, sempre tem dúvidas sobre isso também, sobre a questão das telas e a prensagem, mas a prensagem infantil. Então, olhando para a questão das crianças, qual o impacto das telas, porque a gente sabe que no ambiente adulto a gente usa muito as telas para aprender, inclusive vocês estão aqui usando uma interface de uma tela, então a gente sabe o potencial que as telas têm em disseminar conhecimento, em chegar em pessoas que eu não chegaria, por exemplo, eu e tantas outras pessoas, isso é uma coisa. Agora, será que para as crianças que estão aprendendo, que estão principalmente aprendendo o primeiro contato com o ambiente letrado, como que funciona essa questão do contato com as telas? Então, eu vou falar sobre esse tema hoje, tá? Inclusive, se vocês forem tendo alguma dúvida ao longo dessa exposição, alguma questão que vocês quiserem colocando, vão colocando aí nos comentários, podem até começar dizendo de onde vocês são, de onde que vocês estão me assistindo, para a gente ver o alcance das telas, né? Mas vamos falar do alcance das telas, da tela no aprendizado infantil, tá? Será que elas são vilãs ou aliadas? Como é que vocês olham essa questão das telas? Como que é para vocês, assim? O acesso às telas nas crianças aí, ou que vocês são pais e mães, né? Vocês têm um acesso ilimitado ou as crianças têm um acesso mais limitado? Não é sempre, não é da forma que eles querem, porque se deixar, as crianças, né? Ficam totalmente à vontade para as telas, tá? Se vocês quiserem colocar aí as experiências de vocês, inclusive também as experiências dos seus próprios alunos, né? Porque hoje em dia, eu tenho visto que tem sido cada vez mais comum, que é mais precocemente as crianças têm tido contato com telas, principalmente às vezes celulares, né? Celular que é pequenininho, às vezes a gente acha que é inofensivo, que dá ali um pouquinho para a criança num dia, um pouquinho no outro, quando vai ver, as horas semanais somam-se a muitas horas e a gente não tem uma certa noção. Será que isso é ruim? Por que que isso é ruim para a aprendizagem infantil? Então, é sobre isso que eu vou falar, tá? Podem ir aí compartilhando as experiências de vocês. Até vou começar a compartilhar um pouco da minha. Como é que era essa questão de telas em casa até um determinado momento? Bom, até meu filho mais velho, o Joaquim, que hoje tem oito anos, vai fazer oito anos no mês que vem? Até ele ter os três aninhos, a tela era muito liberada. Inclusive, a gente foi fazer uma viagem internacional uma vez, com dois aninhos, e uma das coisas que eu comprei para ele nessa viagem foi um tabletzinho. E eu falei, ah, legal, vou comprar. Era um tablet infantil. Eu falei, ah, quando a gente estiver passeando, ele estiver impaciente, não estiver querendo esperar, eu vou ali e dou aquilo para ele. Olha só, pelo contrário, a tela tem uma ação ao contrário. Ela tem uma ação, quando a gente pensa que está acalmando a criança, a gente está, na verdade, deixando ela alienada dos outros estímulos, do que está acontecendo ao redor dela. De fato, ela fica focada naquilo, dá uma hiper atenção naquilo que ela está fazendo enquanto tela, e tira a atenção do que está acontecendo ao redor. E, sobretudo, tira a atenção na capacidade do desenvolvimento da linguagem e das interações sociais. E eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre isso com vocês. Vocês vão ver que não são coisas da minha cabeça, não são coisas que eu tirei, assim. Embora eu tenha visto, enquanto experiência, como mãe, com meu próprio filho, eu vi isso acontecer, e talvez vocês também vejam isso acontecer com as crianças, mas tem já assuntos escritos, livros, artigos, enfim, várias pessoas escrevendo sobre isso, né? Sistematizando de uma forma que, às vezes, a gente não consegue sistematizar com a nossa própria experiência, né? Então, dando voz de uma outra forma às nossas experiências. E aí, continuando essa história com o meu filho, ele usava muito frequentemente a tela, né? Nesse sentido. E eu via que aquilo dava pelo contrário, parece que o efeito contrário. Enquanto ele tava ali na tela, tava tudo bem, né? Tava ali, tava um pouquinho quietinho, conseguia manter, conseguia conter, mas parece que quando tirava, era o efeito contrário imediato. Então, a criança ficava mais agitada, já não queria parar, parece que nada entretia, entretia como deveria, né? Coisas banais, aquele tédio. Inclusive, tem uma autora que fala do tédio que a gente tá criando nas crianças, um tédio socialmente induzido, consequência do uso de telas excessivos, né? Excessivamente, porque a criança, quando ela tá numa atitude passiva na tela, ela parece que ela tá entretida, né? De fato, ela tá ali entretida, mas quando a gente tira aqueles estímulos visuais, que são demais, sensoriais, que são muitos estímulos, parece que nada na vida real consegue entreter tanto quanto aquilo. Então, dá aquela sensação de tédio. E as crianças não sabem lidar muito bem com isso. Acabam ficando, se sentindo cansadas, porque a tela também provoca isso. De acordo com os movimentos que elas fazem, as abruptas mudanças de cena, né? De frames entre os desenhos, desenhos muito agitados, jogos muito agitados e tudo mais, isso acaba provocando uma alteração rápida, né? Nas mudanças de cenas e acaba dando uma hiperestimulação na criança. E embora ela esteja deitada, às vezes, sentada, assistindo a televisão, vocês podem perceber o seguinte, se vocês falarem, olha, vamos desligar isso aí agora e vamos brincar um pouquinho no parque, vamos sair, vamos no parque, a criança vai falar, ai, nossa, mas eu tô cansada. Aí você vai até pensar, nossa, tá cansada como? Se você ficou o tempo todo sentada. Mas é porque essa hiperestimulação das telas, das sensoriais, elas provocam esse cansaço mesmo. A gente chama isso que afeta um sistema, um sistema límbico, né? Cerebral e que acaba causando, embora a criança esteja sedentária, ela não esteja se movimentando, não esteja tendo nenhuma outra atitude, ela tem uma atitude totalmente passiva, mas a sensação que ela tem é como se ela estivesse muito estimulada, como se ela estivesse fazendo muita coisa. Então, vocês podem observar isso também, né? Então, a gente consegue ver pelas consequências ao acesso à tela, né? As consequências posteriores, assim que você desliga, que a gente já começa a ver, olha, de repente isso não é o melhor caminho, de repente eu tenho que conseguir dosar esse acesso, né? De repente eu preciso conseguir deixar um pouco ali, mas um pouco também fazendo outras coisas, porque um dos grandes problemas com a tela, às vezes não é nem tanto que a criança vê, porque às vezes ela está até vendo coisa que não... O conteúdo não é ruim em si, né? O conteúdo pode ser até interessantezinho, pode ser até algo que seja legal para ela, um desenho infantil voltado para a criança, né? A gente sabe que existe esse problema do conteúdo ruim, mas às vezes isso não atinge a todos. Às vezes é um conteúdo bom, mas o grande problema da tela é que às vezes o que ela está perdendo quando ela está ali. Isso é uma frase, né? É um pensamento que foi colocado por Jim Trilasi, né? Um dos divulgadores da importância da leitura para as crianças, da leitura em voz alta, né? Quando a gente vê que ele fala assim, olha, o problema não é nem tanto o conteúdo que elas estão vendo, mas o problema é o que elas estão perdendo, o que elas estão deixando de fazer enquanto elas estão naquele momento de acesso a telas, e muitas vezes um acesso a telas excessivo. Tem um estudo que documentou o seguinte, fez a seguinte análise, se uma criança passa na tela, né, exposta à tela quatro horas por dia, olha, se vocês forem pensar, isso às vezes nem é muito longe da realidade de muitas famílias. Às vezes a criança assiste de manhã, quando acorda, uma hora. Depois assiste na hora do almoço, mais uma hora. Depois assiste à tarde, antes de dormir, já deu quatro horas. Mas vejam só que no final de um ano, e aí eu quero que vocês avaliem essa situação, vocês estão falando aí, meu filho passa muito tempo na tela, né? Avaliem, quantifiquem isso, para a gente ter uma certa noção. Imagine, se a situação é essa, de quatro horas de tela por dia, no final de um ano, considerando o período diurno da criança, o período que a criança ficaria acordada, né? Então, fazendo uma conta e uma comparação a isso, a gente teria que a criança gastou, ali, no momento de acesso à tela, quatro meses da sua vida. Olha que quantidade absurda! É como se ela tivesse quatro meses somente focada na tela. Quantas coisas a criança perdeu nesse tempo de acesso, que, a princípio, parece que é pouco por dia, mas quando a gente vê um acumulado no ano, no tempo, a gente vai ver que não é pouco. É muito tempo. A gente está falando de quatro meses no ano que a criança ficou um acesso, né? Quatro meses, considerando as horas que ela fica acordada, ela ficou ali. Né? Então, eu... Deixa eu ver alguns comentários. Só que eu queria quantificar isso para vocês, para vocês terem essa noção. Olha, Thaís, minha filha mudou muito depois que começou a ficar no celular, eu queria tirar o celular dela. E olha, Thaís, eu vou te dar os elementos para você avaliar mesmo essa situação, para você ter uma determinada decisão, porque isso aí depende de você. Ter uma decisão determinada em tirar isso, em diminuir, diminuindo cada vez mais até que você consiga deixar num limite adequado para que não interfira no bom desenvolvimento dela, inclusive na aprendizagem, que é o que eu quero falar um pouquinho mais a seguir, tá? A Rafaela comentou, a criança perde a concentração, deixa de socializar, não gasta energia, só tem ponto negativo. Sim, então, sobre essas questões, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? Teve um... Em 2020, teve um artigo que eu li, que saiu numa reportagem, saiu assim, pela primeira vez, tá? Pela primeira vez, os filhos têm o QI inferior ao dos pais. Então, os filhos passariam a ter um QI, pela primeira vez na humanidade, isso aconteceu, tá? Então, os filhos teriam um QI inferior ao dos pais. E esse pesquisador, que estavam falando sobre ele na entrevista, lá em 2020, ele tinha uma tese, e ele sustentou essa tese em um livro, ele é um pesquisador francês, e até então era um livro que só tinha na França, né? Só tinha em francês, e ele sustentou a tese de que o acesso ilimitado a telas, excessivo a telas, essa geração digital, seria... Essa queda de QI seria consequência desse acesso a telas. Então, essa era a tese deles. E eu lembro que, quando eu vi essa reportagem em 2020, eu falei, poxa, eu quero esse livro, eu quero poder ler esse livro. E aí, pra minha grata surpresa, esse ano, esse livro teve tradução. Esse ano, é, acho que foi esse ano, no final do ano passado, deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora. 2021. Foi 2021. Acho que já tem um pouquinho mais de tempo mesmo, que eu tive acesso a esse livro. É esse livro aqui. Eu recomendo muito, tá? É um livro que, ele não é pequeno, mas ele é um livro que faz uma boa, uma boa análise dos impactos da tela, tanto do ponto de vista da interação social, quanto do ponto de vista do sono, né, que também impacta na aprendizagem, do ponto de vista da saúde. Então, ele vai fazer várias, várias ligações do uso de telas com essas situações que a gente convive, né? Mas eu quero falar aqui isso pra vocês sobre aprendizagem. E aqui, neste livro, então ele foi discorrendo porque que, pela primeira vez, essa nossa geração, né, tem um QI inferior ao dos pais. E aí, vamos ver. Um dos primeiros pontos que ele traz é que é o seguinte, o tempo gasto em frente à tela pra fins recreativos, ou seja, pra criança assistir televisão, assistir desenho, jogar, enfim, né, ver vídeos na internet e tudo mais, atrasa a maturação anatômica e funcional do cérebro em várias redes cognitivas. Então, tem um atraso cognitivo relacionado, principalmente, a duas áreas, a linguagem e a atenção. E a linguagem, quando a gente tá falando especificamente pra crianças na fase da alfabetização, a linguagem é o que ela precisa ter bem estabelecido, estabelecida, né, essa área da linguagem para se alfabetizar adequadamente. Então, ela precisa ter, sim, uma boa linguagem oral, um bom vocabulário, um bom desenvolvimento da oralidade, um bom acesso a diversas palavras e tudo mais, um bom desenvolvimento mesmo da linguagem oral que precede um bom desenvolvimento da linguagem textual, que é quando ela vai alfabetizar, dobinar, né, e adquirir a função da língua escrita, né, da língua, da escrita e da leitura, enfim, né, então, essa é uma base importante. E olha só, o tempo gasto em frente às telas tem uma relação com o impacto cognitivo negativo nessa área da linguagem e tem também o impacto negativo na área da atenção. A atenção é um dos pilares mais importantes pra aprendizagem, a gente precisa estar atento pra aprender. Então, uma criança que não está acostumada a ter uma atenção ordenada, ela vai ter dificuldade pra aprender. Então, a tela, ela impacta sobretudo nessas duas áreas, ela causa um atraso no desenvolvimento cognitivo da linguagem e da atenção. E vejam só, nem todas as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, eu vou mostrar aqui o livro de novo, ó, A Fábrica de Cretinos Digitais. É desse pesquisador aqui, Michel, tá? Aqui, consigo ver? Dá um print aí, ó. Depois eu vou fazer um reels com dicas desses livros que relacionam telas e aprendizadas, e vocês salvam lá também, tá? Mas, então, é só a gente pensar no seguinte, então, aquilo que eu falei, né, quando a criança está na tela, ela deixa de estar fazendo outras coisas, por quê? Nem todas as atividades que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente realiza no nosso dia a dia, alimenta as nossas, desenvolvimento cognitivo da mesma forma, com a mesma eficiência. É muito diferente uma atividade de leitura, uma atividade de trabalho intelectual, né, uma atividade de desenhar, de pintar, de se praticar esporte, né, elas têm um poder, todas essas nossas atividades, têm um poder de estruturação e nutrição para o nosso cérebro, né, para o nosso desenvolvimento cognitivo. Não dá para a gente negar isso, né, tudo, a gente faz, a gente ajuda ou não ajuda a gente se desenvolver melhor intelectualmente. E para as crianças não muda em nada, pelo contrário, elas têm uma capacidade de aprender até muito mais rápida. Eu gosto até de fazer uma analogia, sabe aquela massinha, massinha de modelar que as crianças gostam muito? Então, aquela massinha de modelar, com o tempo, quando ela está novinha, ela está ali maravilhosa para a gente modelar, né, a gente consegue mexer muito bem, mas com o tempo ela vai ficando mais dura, ela vai ficando mais enrijecida. É isso também como se fosse o cérebro da criança, essa capacidade de aprender. É como se, ao longo do tempo, fosse ficando para nós, para os seres humanos, um pouquinho mais difícil de aprender, um pouquinho mais duro isso tudo, sabe? Então, a gente tem que aproveitar esses anos iniciais da idade das crianças para que a atenção, o desenvolvimento cognitivo esteja bem voltado para as coisas que corroboram e que fornecem uma maior capacidade de desenvolvimento intelectual, não é? Eu acho que ninguém discorda disso. E as telas, em detrimento de outras atividades, é o que menos vai desenvolver. Então, é muito melhor a criança estar imersa numa leitura em voz alta, estar pintando, desenhando, estar brincando, ela estar em outros ambientes do que ela estar em si fechada numa televisão e vendo todas essas coisas que ela pode ter acesso, né? Então, tem até uma frase aqui que o... um estadista sueco, aqui na página 39, o autor até aqui traz, que tem uma frase que é muito verdade. A gente, às vezes, não percebe que a gente está perdendo o tempo da criança fazendo aquilo que ela está fazendo ali, assistindo televisão e tudo mais. Então, a perda do tempo, ela é algo irreparável, mas é a que menos nos preocupa. a gente não se preocupa e olha que o quanto é importante a gente se preocupar com o tempo, né? Com as coisas que a gente está permitindo que a criança tenha acesso ou não tenha acesso. Então, é só para vocês fazerem essa reflexão também, é importante. E isso tudo, falando aqui para vocês, para ajudar às vezes vocês que como eu, lá atrás também colocava meu filho na tela e achava que estava tudo bem, mas não estava. Quantas coisas ele estava perdendo e quando ele não estava. E quando eu mudei a atitude e decidi, falei, não, vou diminuir, não é que eu vou zerar, não, também a gente não precisa ser radical, a gente pode diminuir, a gente pode escolher determinados momentos, finais de semana que não vai impactar tanto, que não vai impactar a rotina, que a criança não vai deixar de fazer outras atividades, um esporte, uma brincadeira e tudo mais, né? No final de semana, escolher momentos adequados para isso, para que a criança tenha acesso à tela, mas não ficar assim, livre o tempo todo, porque afinal, como aquilo que eu falei, quatro horas por dia, no final de um ano, contando as horas diurnas da criança, isso dá quatro meses de exposição para a exposição à tela. Então, quando a gente tem essa noção, quando a gente quantifica isso, a gente fala, nossa, eu tenho mesmo que ficar atenta, né? Então, é para fornecer para vocês essa coragem, às vezes, que a gente precisa ter e falar assim, não, eu vou mudar a rotina aqui na minha casa, porque isso pode sim e vai, não é que pode, não, vai impactar no desenvolvimento intelectual do meu filho, vai impactar no desenvolvimento dos meus alunos, inclusive até muitos pais, igual a Rita comentou aqui. Eu falei, o que ela escreveu? Eu falei muito disso na palestra da pai, sobre a questão das telas e do aprendizado, né? Então, é isso, os pais, eles têm, os pais, os professores têm essa capacidade de formar os pais também, de trazer essa realidade e não é simplesmente só aquela visão assim, não, não deixe pronto, não, não deixe por causa disso, disso, disso. Então, organize também as ideias para poder passar para outras pessoas, como eu estou tentando aqui passar para vocês, né? E aí, aqui nesse livro tem mais um ponto importante, que quanto maior o tempo de tela, menos as crianças estão expostas aos benefícios das palavras escritas. Para quem tem o livro ou quem for vir a ter esse livro, quiser ter, né? Lá na página 158, o autor, ele defende isso, que especificamente, eu trouxe isso aqui porque a gente fala, eu falo aqui sempre de alfabetização, né? Então, assim, a fase da alfabetização nada mais é do que o aprofundamento na linguagem escrita, né? Então, quanto maior esse tempo de tela, menos as crianças são expostas aos benefícios da língua escrita. Então, vamos ler um pouquinho mais sobre isso, né? Nesse sentido, dois mecanismos encontram-se envolvidos. Primeiramente, a gente tem uma redução do tempo, quando a criança está na tela, a gente tem, por exemplo, uma redução do tempo dos pais que podem não estar lendo para essa criança ou se a criança já sabe ler, a criança não está lendo sozinha, ela está, afinal, na tela, não dá para ela fazer duas coisas ao mesmo tempo. Essa ideia de multitasking, né? Que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo é uma falácia. A gente não consegue fazer. ou a gente tem milésimos de segundo que separam as nossas ações. Ou a criança está lendo ou ela está vendo uma televisão. Então, se ela está tentando fazer as duas coisas, as duas coisas não vão funcionar, né? Então, quando a gente põe em exposição a tela, a gente deixa menos tempo da família lendo em voz alta para a criança e a leitura em voz alta é o primeiro contato que a criança vai ter, por exemplo, com o desenvolvimento da linguagem, né? Quando ela vai começar a ter, nossa, é legal ouvir uma história, é legal eu, 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 para quando eu tiver que ler, né? Eu vou ter essa referência de que, nossa, isso aí me passa uma informação, me conta uma aventura, fala sobre algo que eu gosto, desenvolve também vocabulário, linguagem e tudo mais, mas a criança vai vendo a potencialidade de se ler, né? Inclusive, esses dias me perguntaram, meu filho tem oito anos, ele não gosta de ler, diz que tem preguiça, diz que não gosta, bom, o primeiro passo é saber, a criança sabe de fato ler, porque se ela não sabe ler, ela não vai gostar de fazer aquilo que ela não sabe fazer, isso é um ponto, mas um outro ponto é que, se a gente não dá um exemplo, se a gente não mostra a potencialidade que a leitura pode te propiciar, né? o acesso a novas informações, o acesso a uma aventura, a uma história legal e tudo mais, a gente também não tá dando o exemplo pra criança se interessar, né? Não tá aguçando a curiosidade dela, despertando o interesse dela em aprender, em querer ler, né? Em querer ter acesso à leitura. Então, isso também é importante. Então, quando a gente deixa a criança na tela, muito menos a gente consegue fazer isso, porque, como eu disse, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente tem uma queda, então, da leitura em voz alta realizada pelos pais e uma queda da leitura, que ele chama aqui da leitura solitária, que seria a leitura feita pela própria criança, né? E assim, por exemplo, o estudo citado constantemente demonstrou que a frequência com que os pais liam histórias pros filhos na pré-escola diminuía em um terço quando as crianças consumiam mais de duas horas de tela por dia. Então, vocês podem ter certeza, se vocês forem comparar uma criança que não assiste nada de telas e uma criança que está exposta e assiste pelo menos duas horas de tela, essa criança que assiste duas horas, ela está sendo menos três vezes exposta à leitura em voz alta do que aquela outra criança que não está tendo acesso a telas. Então, vejam só, são algumas quantificações pra gente ter noção do quanto isso impacta, né, desses dados comprovados, assim, não que a gente precise tudo comprovar e tudo ter dado, tudo ter pesquisa, não, porque a própria realidade se apresenta, mas é só pra gente ter uma certa noção que, de fato, a criança quando está na tela, os pais não estão lendo e isso diminui em um terço, né, essa criança na tela tem menos um terço de chance de exposição à leitura em voz alta. E o que vai acontecer? Ela vai se interessar menos por ler, ela vai querer cada vez menos ter a vontade de ler, de aprender a ler, de ler sozinha e, consequentemente, se ela não lê ou se ninguém lê pra ela, ela não tem esse exemplo, ela vai ler menos e, consequentemente, vai aprender menos, porque tem esse efeito, né, teve até umas duas semanas atrás, acho que eu fiz a live e que eu falei sobre a queda da quarta série e eu falei sobre o efeito Mateus na leitura. O efeito Mateus nada mais é do que quanto menos a criança sabe fazer algo, quanto menos ela sabe ler, menos ela vai ler, menos ela vai aprender e, consequentemente, cada vez menos ela vai querer ler, cada vez menos ela vai querer aprender e assim tudo mais. É como se fosse um círculo vicioso pro lado ruim, negativo, né, um vício que vai levando pra algo que não é bom. Então, a criança, ela não vai ter a oportunidade de aprender. Então, é pra gente estar atento a isso, né, ter noção do quanto isso impacta, sim, no desenvolvimento da linguagem escrita. E veja que interessante, neste livro, ele trouxe ainda dois outros exemplos que eu vou citar aqui pra vocês. Eles fizeram uma pesquisa experimental e colocaram as crianças pra jogar, né, joguinho de console, assim, videogame. E foram dados às crianças que iam bem na escola. Então, foram as crianças que iam bem na escola, elas já eram boas alunas, elas iam bem e tudo mais, elas foram expostas a jogos de videogame diariamente e aí eles foram observando o desenvolvimento dessa criança no desempenho escolar. E depois de quatro meses, elas passaram mais tempo jogando e menos tempo fazendo o dever de casa, é claro, né, porque, como eu disse, não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela tá jogando, ou ela tá aprendendo e fazendo o dever de casa e tudo mais e lendo. E aí nisso, as notas das crianças, o desempenho escolar delas caiu 5%, e o que o autor aponta, isso é muito em pouco tempo, ou seja, em apenas quatro meses, quatro meses só, se a gente perde a noção com as crianças e solta um pouquinho a rédea e deixa aquilo desandar um pouquinho apenas em quatro meses, a gente vê uma queda no desempenho escolar de 5%. Então, aquelas crianças que iam muito bem tiveram quedas, todas elas, não tiveram exceções, todas as crianças passaram a fazer menos tempo de dever escolar e ficar mais tempo expostos à tela jogando. Então, elas tiveram sim um desempenho acadêmico menor do que tinham antes, né? Então, mais um dado pra gente ficar atento. E o autor ainda fala isso é pouco, é uma queda rápida em pouco tempo. Mas, por outro lado, nos dá uma alegria se a gente tiver uma mudança de jornada pro outro sentido. Se a gente usar essa informação ao contrário, né? Olha a sua situação hoje. De repente, a situação da criança hoje é muito tempo jogando. Se você tira isso e controla essa rotina em pouco tempo, coisa de quatro meses, pro próximo ano letivo, a situação pode ser revertida. A criança pode ter uma melhora no desempenho acadêmico se tiver uma medida de mudança na rotina relacionada a telas. Então, a gente também pode usar essa informação pro lado positivo, né? Não olhar só pro lado ruim. Pra nos atentarmos que duas estações, se eu relaxar e deixar a criança muito tempo na tela, é consequente que ela vai ter um desempenho acadêmico menor. Mas, se, por outro lado, eu mudar essa rotina e deixar ela menos tempo a partir de agora, então, a criança tem muito tempo, eu deixo menos tempo, eu também consigo reverter essa situação e ter uma melhora no desenvolvimento cognitivo, intelectual e tudo mais, tudo aquilo que acarreta. Isso é bem interessante. E outro ponto, outro estudo que o autor trouxe aqui é o seguinte, as crianças, elas tiveram que aprender, elas foram expostas a uma lista de palavras, né? E aí, se separou crianças que, depois de uma hora, puderam jogar um jogo de carro, tá? Então, pegou dessas crianças que leram a lista, tiveram crianças que foram jogar, foram jogar videogame depois, foram ter acesso a telas, tá? E outras crianças que foram diretamente dormir. Aí, no dia seguinte, eles pegaram e foram avaliar quantas dessas crianças que jogaram conseguiam lembrar as palavras que elas memorizaram no dia anterior. E aí, eles chegaram num resultado de apenas 50% dessas crianças que jogaram e tentaram memorizar, apenas 50% delas conseguiram, apenas, elas conseguiram lembrar, desculpa, elas conseguiram lembrar apenas 50% das palavras, numa média. linha entre as crianças, enquanto as crianças que foram diretamente dormir, conseguiram lembrar em torno de 80% das palavras. Então, a gente vê um impacto na memória e um impacto que a memória, por consequência, impacta no aprendizado, porque impacta na capacidade da criança reter as informações. Então, mais uma informação. Então, às vezes, a gente tem aquela prática, a criança vai estudar para a prova, né? Então, ela tem prova no dia seguinte, aí os pais, de repente, colocam a criança para estudar para a prova, ou de manhã, aí ele estuda bonitinho, tudo mais, guardou as informações e vai para a tela. Gente, a criança vai esquecer aquilo, olha aqui, 50% do que ela estudou, do que ela tentou memorizar, ela lembra. Em comparação, aquelas crianças que não tiveram tela, conseguiram se lembrar de 80%. Então, qual que é o melhor cenário? É se a criança vai estudar, não exponha a criança a tela. E isso, se a criança estuda durante a semana, é viável que durante a semana, pelo menos, durante a semana, tenha um controle na rotina para que a criança não tenha acesso a telas, porque isso vai impactar na memória e a memória vai impactar no aprendizado. O aprendizado vai impactar no desenvolvimento acadêmico. Então, a criança vai ter piores notas, a criança vai ter dificuldade em reter informações. Então, a criança está na plena fase de que ela precisa guardar informações, que ela precisa da memória e aí a gente vai lá, gasta aquele tempo, ensina a criança, beleza, tudo mais e aí fechou, vamos fechar o livro agora pode ir lá assistir televisão, pode ir lá jogar seu videogame, vai ter impacto, não adianta, isso aí a gente pode ver pela própria realidade, mas a gente pode ver também por esses estudos que vão sendo levantados, esses estudos que vão trazendo essas informações para a gente, que a criança vai sim ter um impacto na sua memória e no aprendizado. Olha que interessante, então, às vezes eu não consigo tirar acesso à tela de todos os dias, mas eu consigo pelo menos nos dias que tem aula, nos dias que antecedem provas, nos dias mudar, fazer um ajuste de rotina no ponto que não impacte tanto nesse desenvolvimento intelectual, na aprendizagem da criança, porque às vezes vocês, famílias, vão lá, investem na criança, investem na escola, investem em professora particular, investem em livro, em material e tudo mais, e aí chega em casa, vocês já estão atrapalhando tudo para a criança consolidar a aprendizagem porque está deixando a criança ver televisão, além da conta, então fiquem atentos a isso. E as professoras também já falem lá com os pais, na reunião de pais, falam, olha, sabia que este é o cenário? Você quer que seu filho aprenda? Você quer que seu filho memorize, tenha uma boa memória, guarde as informações que eles estão aprendendo? Então, reduza o uso de telas, porque tem impacto sim, aqui esses dados, e aí vocês podem trazer esses dados para eles, por exemplo, olha que interessante, né? E disseminar essa informação, tá? E aí, é... Outra coisa, a memória, o acesso a telas, então, o que vai acontecer aqui, tá? vai afetar a memória, vai afetar a tensão, vai afetar a sensação de cansaço, né? A sensação, a disposição da criança, como eu falei um pouquinho, então, a criança não vai ter disposição para fazer outra coisa, tá? E ela vai afetar, consequentemente, a criança vai ter uma sensação de tédio, ela vai estar achando que ela está entediada, como eu disse, né? Isso aqui é de um outro livro, esse livro aqui, O Cérebro no Mundo Digital, da Mariane Wolf, minha chará. Ela traz aqui, inclusive, um apontamento lá na página 130, e ela traz o seguinte, ela traz que esse excesso de estímulos a telas, quando a gente desliga, a criança parece que está entediada num tédio socialmente induzido, então, ela vai falar, existe o tédio natural, aquele tédio que a gente sente, ah, nossa, não tenho nada para fazer e tudo mais, isso é normal, mas existe um tédio que é muito além desse, né? A criança fica irritada, parece que nada, mesmo que tenha o que fazer, aquilo não agrada, porque nada se compara à estimulação que uma tela propicia, e acaba que a gente está criando uma geração culturalmente induzida ao tédio, é um tédio não natural, olha que coisa séria, né? Que se segue a uma hiperestimulação digital, então, vamos ficar atentos a essa situação, será que quando a criança reclama lá, eu estou cansada, não tem nada para fazer, será que de fato não tem mesmo o que fazer, ou a gente não está hiperestimulando demais, e quando a coisa calma, que é a vida normal acontecendo, a criança não sabe o que fazer com aquelas informações normais, corriqueiras, mais calmas, mais paradas, porque afinal, nada vai atingir a velocidade de uma mudança de cena de um Bob Esponja, por exemplo, os autores até falam que tem um outro livro também, dois livros da Catarina Lecour, que ela fala educar na curiosidade e educar na realidade, nesses dois ela sempre fala sobre telas, e ela vai falar das mudanças de cena que acontecem num Bob Esponja, é algo humanamente impossível acontecer numa vida real, então, a gente está assim, quando a criança está assistindo coisa muito agitada, quando a vida acalma, a vida simplesmente acontece, aquela vida não é suficiente para gerar uma satisfação, olha só, então, a gente está gerando pessoas insatisfeitas e que não sabem lidar com a vida real, isso é muito sério, então, outra dica, se eu tiver que escolher, então, algo para a criança ver, vou, então, escolher algo que a criança vai ver mais calminha, pelo menos, né, então, eu vou escolher que ela veja um desenho mais calmo, não aquele desenho super agitado, aquele videogame super agitado, então, olhem com atenção também o conteúdo, né, ajustem a rotina para o mínimo possível, e quando houver a exposição, que essa exposição seja a mais calma possível, e se não for possível, se mesmo assim a criança quiser ver determinadas coisas, que seja por pouco tempo, e logo tem um ajuste para ver outra coisa um pouquinho mais calma, tá, então, essas informações, elas vão sendo importantes para isso, tá, e aí, né, além disso, sobre a capacidade de atenção, né, porque isso tudo vai tirando a atenção, então, a atenção, é um dos bens mais escassos, é o que os autores vão defender aqui, inclusive, aqui no, neste livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, mas como também tem um outro livro que eu sempre mostro aqui no Instagram, quem me acompanha nos stories, eu sempre estou mostrando, que é esse aqui, é o É Assim Que Aprendemos, esse aqui é um livro recente, recentemente traduzido, agora, em 2022, e ele vai falar sobre os pilares do aprendizado e o autor, que é o mesmo autor dos Neurônios da Leitura, ele vai dizer sobre a atenção ser um desses pilares, inclusive, a atenção, ela é um bem mais precioso, porque se a gente não presta atenção, a gente simplesmente não aprende, e eu gosto de dizer, de fazer uma comparação, uma metáfora com um porteiro, com um porteiro de uma discoteca, né, então assim, a atenção é como se fosse esse porteiro, que vai decidir o que vai entrar ali, né, naquela discoteca e o que não vai entrar, e a discoteca, o que ela é? Ela é a memória de trabalho, é onde a gente processa as informações, é onde a gente recebe as informações, é onde a gente processa e é onde a gente vai responder aquilo que está sendo colocado, então, para a memória de trabalho funcionar e consequentemente ela funcionar o pensamento, funcionar a aprendizagem, a atenção precisa selecionar no que que a gente vai prestar atenção, e no caso, por exemplo, de acesso a telas, de muita tela, a atenção, ela é totalmente desordenada, então a criança não sabe nem no que ela precisa prestar atenção, ou se ela presta atenção em algo, ela está prestando atenção somente na tela, ela não consegue reter a atenção em coisas que são realmente necessárias, e consequentemente a memória de trabalho não funciona bem, e a aprendizagem também não funciona bem, então, a memória de trabalho ordenada pela atenção ela é importante para aprender, armazenar informações, para realizar tarefas como ler, como compreender, como aprender, como raciocinar, tudo que uma criança, por exemplo, na fase da alfabetização precisa, na fase da alfabetização ela vai precisar aprender, como ler, como escrever, como compreender, como raciocinar, então, a gente, quando a gente está hiperestimulando em telas, a gente está mexendo nesse sistema todo, a atenção está sendo altamente prejudicada, então, isso também precisa estar atento, então, vocês, quando forem pensar na questão do acesso a telas, pensem também no impacto da atenção, que impacta a memória de trabalho e impacta a aprendizagem, esses pilares essenciais para a criança aprender, né, e vejam só que interessante, inclusive, neste livro aqui, no, a fábrica de cretinos digitais, ele traz um documento da Microsoft, vocês conhecem a Microsoft, que é, enfim, uma, uma empresa de informática, né, de tecnologias e tudo mais, e tem um relatório da Microsoft de 2015, é a Microsoft do Canadá, que é sobre a atenção, é a questão sobre a atenção e de insights do consumidor, como que está o consumo a partir dessa atenção desordenada, e lá nesse relatório, então, quem melhor do que aqueles que promovem acesso a telas, informática e tudo mais, para, né, efetivamente escreverem sobre isso, e vejam que interessante, eles dizem lá, que as capacidades de atenção da nossa sociedade, agora, no caso, em 2015, elas não cessaram de se degradar nos últimos 15 anos, e a gente está chegando a níveis mais baixos históricos da humanidade, e, para os autores, essa alteração na atenção estaria diretamente relacionada ao desenvolvimento das tecnologias digitais, então, sabe, às vezes, aquele pai que chega para a professora e fala, não, mas meu filho assiste tela para chuchu, joga videogame, isso não afeta a atenção dele, você está completamente equivocado, você vai falar, não, então, o seu filho é o iluminado que só com ele que não acontece isso, porque na maioria das pessoas e na sociedade como um todo, já tem sido comprovado e quantificado que sim, essa alteração da atenção está relacionada diretamente ao desenvolvimento de tecnologia digital, e a gente nunca chegou no nível tão baixo de atenção, inclusive, nos últimos 15 anos, que é quando teve, né, o boom do acesso digital, nos últimos 15 anos, os níveis foram caindo cada vez mais, nunca foram tão baixos como, nunca foram tão baixos como a gente tem tido relatos agora desses níveis de atenção, então, mais um dado para vocês para trazer como isso impacta sim, tá, e aí, ainda nesse livro, nas páginas, como eu falei, quem quiser ter o livro, nas páginas 192 e 193, o que que ele vai resumir aqui, nessa questão toda que eu falei para vocês, que a tela, ela vai ter um impacto no desenvolvimento infantil em três áreas principais, então, a gente vai ter nos pilares que são essenciais para o desenvolvimento infantil, que vai ser as interações humanas, porque quanto mais tempo em tela, menos tempo a criança está se desenvolvendo, interagindo com outra pessoa, né, menores são as trocas entre familiares e tudo mais, o segundo é o impacto na linguagem e eu disse para vocês, a linguagem impacta diretamente na aprendizagem, porque uma menor linguagem oral, uma menor capacidade de linguagem textual, essa é a realidade, e no segundo, e no terceiro ponto é o que afeta referente a concentração, a atenção e a atenção como um dos pilares para se aprender, então, é inegável, não dá para se negar um impacto negativo, sim, que as telas têm sobre a aprendizagem, né, então, só trazendo esse resumo aqui para vocês, e veja que interessante, né, ao mesmo tempo que a gente tem todas essas evidências, todos esses levantamentos, a gente tem, igual eu falei, um documento da Microsoft do Canadá apontando, sim, essa relação entre menor atenção com o menor acesso, com maior acesso a telas, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso acontecendo, a gente tem o que na realidade da educação, por exemplo, na realidade da pedagogia, a gente tem um incentivo exagerado, exagerado ao uso de telas, inclusive as próprias escolas já promovendo aulas de informática, né, como se fosse necessário, por quê? O computador, o celular, isso tudo é altamente intuitivo, inclusive, tem estudos que já olham que não é porque a criança sabe mexer muito bem no celular, sabe mexer muito bem num jogo, que ela vai usar essa informação para fazer coisas mais sofisticadas com a tela, né, manipular, linguagem computacional, nada disso, ela só sabe fazer aquilo, aquele conhecimento é totalmente restrito, então, não é porque uma criança sabe tirar foto no celular, sabe trocar de vídeo no YouTube e tudo mais, que ela é algo, assim, super entendida sobre as telas, então, não é, essa não é verdade, né, porque isso tudo é intuitivo. E aí, as escolas, a gente também tem que estar atento, enquanto professoras, para trazer essa visão para a escola, para falar, olha, não é tudo isso, as telas não precisam ser incentivadas da forma com que elas estão sendo incentivadas, a tecnologia, ela não pode ser boa e ao mesmo tempo diminuir tanto as capacidades de atenção, de QI das pessoas, então, a gente tem que tomar cuidado, tem que ter um critério para se usar tudo isso, né, e aí, neste livro, neste outro livro aqui, a Inger Enkvist, Educação Guia para Perplexos, ela vai fazer esses apontamentos que eu estou falando aqui do ponto de vista da escola, do ponto de vista pedagógico, né, a tecnologia, ela é apresentada como se fosse uma modernização do ensino, então, inclusive, eu já caí nessa também, quem me acompanha há mais tempo já pode ter visto eu falar que quando eu fui procurar a escola para o meu filho, esse meu filho pequeno, o primeiro filho sempre sofre, né, a gente sabe, é o cobaia de tudo, né, então, meu primeiro filho fui procurar a escola há três aninhos, vou pôr na educação infantil, belezinha, entrei na sala de aula e tinha uma televisão 50 polegadas, eu falei, nossa, que bonito, uma televisão de 50 polegadas, hoje, eu falo, para que isso, né, não tem a mínima necessidade de uma criança na escola ter acesso a uma televisão nesse sentido, não tem a mínima, inclusive, quando ele tinha quatro anos, ele tinha aula de informática, gente, informática, eu não sei, acho que eles aprendiam a desenhar no Paint, a mexer com o mouse, saber que isso é mouse, isso é teclado, isso é tela, mas é completamente desnecessário, vocês entendem que é completamente desnecessário para uma criança de quatro, cinco anos ter acesso a esse tipo de modernização pedagógica, então, fiquem atentas, tá, então, às vezes, a gente vê, inclusive, às vezes, livros didáticos que não são livros físicos, mas são e-books, são livros que a criança vai ler, são acessos virtuais, né, que a criança vai entrar lá e olha, quando a criança tem que entrar, eu vou até falar um outro dado aqui para vocês, quando a criança tem que entrar em uma interface, né, então, ela está lá, numa página, vendo um livro, lendo um livro, da escola mesmo, material didático da escola, ela está mexendo lá, para crianças um pouquinho mais velhas, né, mas isso é realidade, às vezes, os pais optam por não comprar o livro físico, só ter o digital, porque é mais barato, mas é muito ruim isso, tá, e aí, por que que é ruim? Porque daí, a criança, ela está lá aprendendo, daqui a pouco, vem uma notificação no computador, chegou um e-mail, fez um barulho, o WhatsApp funcionou, não sei o quê, ela deixa de prestar atenção no que ela estava prestando atenção e ela vai ter que fazer outra coisa, e nesse ato de ter que decidir, só decidir, só ter que pensar se ela vai parar de ler e entender o que ela está fazendo, para pensar se ela vai abrir outra coisa, isso já tira a atenção e já impacta na compreensão, e já impacta na capacidade da criança compreender aquilo que ela estava fazendo antes, aquilo que ela estava lendo, aquilo que ela estava estudando, aquilo que ela tem que se aprofundar, então vejam quantas coisas, às vezes, a gente faz no automático, não percebe, toma decisões que parecem boas, que são pintadas como muito boas, e são decisões que se somam, soma essa situação com aquela situação de jogo antes da aula, com outra situação, com outra situação, na hora que a gente vê, a gente não consegue ver por que a criança não aprende, a gente não consegue entender por que ela não tem atenção naquilo, por que ela não consegue memorizar, por que ela não tem memória, por que ela não lembra aquilo que eu falei, a gente está detonando a atenção delas a todo tempo, por decisões que a gente toma e nem sabe porquê, tá? Então, o livro digital, ele nunca vai ser melhor, e aqui que a autora ainda vai dizer nesse cérebro, o cérebro no mundo digital, ele nunca vai ser melhor em comparação ao livro físico, tá? Então, inclusive, no momento da leitura em voz alta, que às vezes a gente fala, ah, eu posso ler em voz alta para o meu filho num texto da internet, num e-book, né, ter um livro digital e tudo mais, não priorize isso, priorize sim o livro físico, porque muda a forma, a atenção está voltada para outras coisas e tudo mais, a autora vai fazer algumas discussões sobre isso aqui. Exato, Amanda, serve mesmo, porque essa, só esse ato da gente pensar, se eu vou fazer outra coisa, às vezes a gente nem decide, né, às vezes você está ali, você recebe uma notificação, mas você nem vai, mas você só parou para pensar, você já, já atrapalhou, né, então serve também para a gente, a gente quanto adulto, fecha as notificações, tenta fechar tudo, minimizar os danos, né, para a gente conseguir concentrar e facilitar um pouquinho mais, mas ela vai dizer isso aqui, ó, os livros físicos, eles são sempre melhores para a leitura do que os livros digitais, tá, então, é, não caiam nessa tentação, né, da escola, de acreditar que o que é digital é moderno e é isso, isso é a nova onda, não, essa é a nova onda que lá, lembre-se sempre desse relatório da Microsoft, tá, esse relatório da Microsoft nessa nova onda de tecnologia digital tá levando a gente lá para níveis baixos, nunca vistos, de capacidade, de atenção, a atenção impacta memória de trabalho, que impacta aprender, que impacta tudo isso, tá, então fiquem atentos, e aí, é, essa modernização que a escola vende, voltando aqui para o livro, né, da Inger, da Educação do Guia para Complexos, essa modernização que a escola tá vendendo, como uma, seria uma maneira de preparar o aluno para o mercado de trabalho, porque afinal, no mercado de trabalho, ele vai precisar da informática, da tecnologia e tudo mais, mas o que tem ocorrido é a união entre o uso de tecnologias e a ideia de autonomia do aluno, sabe o que que eles fazem? O resultado acaba sendo deixar o aluno busque materiais na internet por si mesmo, em vez de proporcionar o material escrito por um especialista na matéria, ou seja, ao invés de ter bases teóricas contundentes sobre aquilo, né, então, às vezes, ao invés de fornecer ao aluno conhecimentos prévios que ele precisa para aprender aquelas coisas todas. E isso vai diminuindo o tempo de trabalhar o pensamento em sala de aula, de se discutir em grupo, posto que cada aluno vai trabalhando com seu próprio projeto, em seu próprio monitor, então, isso vai impactando também a aprendizagem. E a autora vai dizer aqui que para retomar as rédeas da educação, a sociedade deve oferecer aos jovens programas exigentes para que o aluno volte a sentir os estudos como um desafio, mas não como um desafio para que ele busque na internet, não, para que ele tenha os elementos necessários, ensinados por alguém, e que aí ele discuta em grupo e tudo mais, e beleza, mas não deixar a cargo do aluno sozinho fazer ali o que ele é, o que ele é, o que ele dá na cabeça, né? E aí ela também vai dizer a mesma coisa que o cérebro no mundo digital, ela vai dizer aqui, não é a mesma coisa ler na internet do que ler um livro. Quando estamos na internet, são muitos links, né? A gente fica sempre se perguntando se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou para essa página e tudo mais. E aí, quando a gente decide ler um livro, então eu vou decidir ler um livro, eu já decidi, então eu já decidi, então eu não vou fazer outra coisa, então eu não caio na tentação, a minha atenção, ela não é segmentada, né? Ela não se desfaz, porque eu já decidi, de fato, ler o livro, né? Então, são todas essas questões que impactam na capacidade de se compreender aquilo que você está querendo, se propondo a aprender, tá bom? E aí, para fechar aqui sobre a questão sobre o tempo de tela, tá? O que esse autor aqui vai dizer como uma orientação, né? Tem várias orientações aí, tem a orientação da Sociedade Americana de Pediatria, né? Tem várias, várias indicações, mas aqui, o que esse autor vai dizer, com base nos estudos que ele fez, né? Nos levantamentos que ele fez, nos impactos na aprendizagem, no sono, na saúde e tudo mais, o que ele vai dizer? Que para crianças, né? Até dois anos, sem telas. Então, crianças pequenas, bebês, até dois anos, sem telas. De dois anos a três anos, no máximo, meia hora por dia. Acima de três anos, no máximo, de duas horas por dia. Então, seria o máximo de duas horas por dia. Lembrando que, se a gente cai naquele erro de deixar quatro horas por dia, no final de um ano, contando o tempo que a criança fica acordada, o total de acesso a telas que ela teve, como se ela tivesse ficado quatro meses acordada, ali naquele horário de urno, como se ela tivesse ficado quatro meses exposta à tela, só para quantificar isso para vocês. Então, esses daí são alguns valores, alguns números que podem servir como uma referência. E as várias outras dicas que eu fui dando aqui ao longo da live. Então, principalmente, se a criança for ter prova, for estudar, já estiver na escola, quanto menos melhor. Principalmente, depois que ela estudou e antes que ela estudou, nas primeiras horas, logo antes de ir para a escola e logo depois que ela chega da escola. Então, ficar atento a essa rotina, como se ela vai se estabelecer diante disso. E para quem é professora, fiquem atentos a esses discursos na escola, de modernizar demais. Então, tragam essa visão também, que o uso de tecnologias não está associado a um ganho de aprendizagem, muito pelo contrário. o uso de tecnologias está associado a uma queda na atenção, que, consequentemente, tem queda também na aprendizagem. Lembre-se daqueles dois estudos que eu falei, que as crianças, se elas estão assistindo televisão, se elas estão jogando ali, que elas foram expostas a jogar, no final de quatro meses, elas tiveram cinco por cento de quedas no rendimento escolar. Então, cada vez mais tem sido comprovado que não é porque tem tecnologia que o desenvolvimento e a aprendizagem é melhor. Então, eu fiquei bem atentas a isso. É isso, gente. Alguma dúvida de vocês? Deixa eu ver aqui. Não gosto de tela para crianças de três anos. De fato, não é necessário. Além de não ser necessário, enfim, tem todos esses prejuízos que eu falei aqui para vocês. o que você acha das salas que usam a TV no lugar do quadro? Eu já sei, essas lousas digitais, que aí está ali, aí usa vídeo. Eu não acho que está atrelado ao melhor desenvolvimento, não. Eu acho que isso, às vezes, tira o protagonismo do professor, tira a necessidade do professor de pesquisar por si só, não se depender daquele recurso em tela, daquele recurso virtual para mostrar alguma coisa para os alunos e tudo mais. Eu não acho que é interessante essas telas digitais. Acho que os... Acho não. O que tem mostrado aqui é que, de fato, essa modernização não tem sido legal. O que ele vai dizer aqui, que a modernização tira a capacidade de ter um material escrito por um especialista da área. Então, o especialista ir lá escrever, fazer traçada e tudo mais. Até isso, essa memória motora que as crianças vão vendo vai ajudando ela a consolidar, aprender, aprender a ter contato com a linguagem escrita e tudo mais. Então, efetivamente, não é bom. Vai ficar salva, essa live vai ficar salva por uns dias, mas tá, acho que até a próxima terça-feira. É, não gosto de telas. Nas creches, eles usam infelizmente. Nas creches, né, eles usam infelizmente. Pois é, né, é péssimo, como eu já falei aqui. A live vai ficar salva, sim. Fala o nome do livro? Esse aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais. A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu vou fazer um reels depois pra vocês. Daí vocês salvo. O que mais, gente? Mais alguma dúvida sobre isso? Então, é isso. Eu deixo a live salva até terça-feira. Acho que tem elementos suficientes pra vocês aqui se basearem pra decidirem, pra tomarem suas próprias atitudes, mas também pra formarem outras pessoas, principalmente as mães. Tá vendo que a criança não tá aprendendo, tá tendo dificuldade, tá tendo dificuldade de atenção. na sala de aula, dificuldade de memória, não tá conseguindo ouvir um comando, reter a informação, executar, na leitura, perdida e tudo mais. Fiquem atentas, conversem com a família, com esse ajuste da rotina, principalmente relacionado a telas. geralmente, olha, tem cada caso de criança, eu conheço casos assim, de crianças que dormem com o celular na mão, que vão dormir duas horas da manhã, acordam às dez horas da manhã, almoçam, né, na frente da tela, comem, tomam café na frente da tela, vão pra escola, chega na escola, volta pra tela, fora todo o perigo que tem o acesso ao que elas estão tendo acesso, ao conteúdo, mas, além disso, né, pra piorar ainda a situação, é o que elas estão deixando de ter acesso. Então, isso é muito comum e isso já não é mais fechado em um perfil social, em um determinado perfil econômico, não, é um problema geral, é um problema que a gente tem que falar o óbvio, sabe, falar que, igual vocês falaram, ah, eu não gosto de telas pra crianças pequenas, não tem a mínima necessidade mesmo, não tem, deixa as crianças fazerem as suas atividades, deixa as crianças arrumarem coisa pra fazer, não fazerem nada, não fazer nada também é ótimo, vamos parar de induzir ao tédio, né, então, usem desses argumentos aqui que eu trouxe pra vocês, pra ajudar a formar essas famílias, porque, às vezes, são pequenas coisas que a gente consegue ir adaptando e as famílias conseguem ajustando, imagina, não conseguem, por exemplo, tirar a tela, pelo menos no período da manhã das crianças, tem que conseguir, ah, a criança não deixa, não, pera lá, não é a criança que manda, é o adulto, né, propõe outras atividades de princípio, como se vai ser, às vezes, uma mudança muito abrupta, você vai ter que propor alguma coisa pra colocar no lugar, você tem que ajudar essa criança a se ordenar, aí o que você pode? Dá um livrinho lá pra ela pintar, né, dá ajuda, né, ajuda ela a pintar, explica como é que se pinta, dá legos, blocos de montar, não precisa nem ser lego, pode ser genérico, aí, né, dá blocos de montar pra criança, dá atividades que ela possa fazer, primeiro a gente vai ter que dar um certo, um certo, uma certa inspiração pra ela, né, porque ela tava numa realidade, agora a gente precisa ajudá-la a sair dessa realidade e dar algumas referências do que pode ser feito além daquilo, né, mas ajude nesse sentido, ajude também, por exemplo, eu vejo muito caso de mãe que fala assim, ah, eu tenho que sair pra trabalhar, meu filho fica com os avós e os avós, a minha mãe, né, minha avó não tem paciência e acaba colocando televisão, mas é a mesma coisa, a consequência da televisão vai ser muito pior, é isso que a gente tem que mostrar, né, se torna um vício, exatamente, Rafaela, a consequência vai ser pior porque acaba que a criança, quando você desliga, ela vai ficar extremamente irritada, então ela vai ficar mais irritada ainda, vai ficar mais difícil ainda lidar com aquela criança e ela vai chegar na escola irritada, vai ficar mais difícil ela aprender, conforme ela fica mais difícil aprender, menos ela tem oportunidades pra fazer outras coisas porque ela começa a se afastar do ensino, então ela começa não querer mais a ir pra escola, não querer mais aprender, não querer mais fazer tarefa, não querer mais ler e cada vez mais ela fica pior, então vocês vejam que parece que tá ajudando aquela tela ali que tá distraindo a criança, mas tá formando um problema, um problema muito sério, né, vai desenvolver isso, prejudicar o desenvolvimento da criança em todos os sentidos, tá, então tragam essa visão, né, e aí com isso tragam também uma certa proposta, não é simplesmente desligar e a criança que se vire, não, a gente ajuda, né, a gente vai ordenando, então você vai ajudar, vai ordenar, vai dar meios e tudo mais, vai ter que ter um esforço da família, um mínimo de esforço tem que ter, né, não adianta, né, vai ter que ter uma rotina adequada, mas é necessário, não existe, né, não existe resposta fácil pra uma situação difícil, então é isso, tá, então é isso, gente, boa noite pra vocês, espero que tenha, tenha sido útil aqui pra vocês, essa live, porque é um tema realmente relevante, então passem pra frente, divulguem a live, dá pra vocês compartilharem, aí vai ficar salva por alguns dias, então divulguem, marquem, eu vou salvar aqui, daí vocês podem marcar pessoas pra assistirem, certo, pode marcar professoras, mães, vamos ajudar a divulgar, tá bom? Boa noite pra vocês, brigadão, boa semana, tchau.